Nós estamos iniciando Sagrada Receita e hoje nós vamos aprender a fazer bolachinha de nata. É uma receita alternativa para quem não pode com glúten. Nós vamos precisar um ovo, uma colher de manteiga, uma xícara de nata, uma pitadinha de sal, uma xícara de açúcar, uma colher de royal e mais ou menos 800 gramas de amido de milho. Você está preparado? Vamos começar! Vem comigo! Acrescentamos um ovo, então, a colher de manteiga, a xícara de nata, a pitadinha de sal, a xícara de açúcar e damos uma leve misturada até ficar homogênea. Você vai perceber que a massa vai ficar muito bonita. Perceba como a massa ficou maravilhosa. Você vai acrescentar agora, aos poucos, amido de milho. A gente acrescenta aos poucos porque daí a massa vai se incorporando melhor e talvez não precise de todo o amido. Essa massa, minha gente, tem um tempo de preparo de mais ou menos uns 30 a 40 minutos para você deixar a receita pronta. Agora que a massa está quase pronta, nós vamos acrescentar o royal. E mais um pouco, damos uma mexida, acrescentamos mais um pouco de amido de milho. Perceba que como a sua massa está ficando dura, você pode pôr as suas mãos para amassar. A massa ainda está mole, vamos acrescentar mais amido. Lembrando que você pode acrescentar nessa receita, raspa de uma laranja, de um limão, coco. O que você quiser, dentro dessa receita, fica maravilhosa. Gotas de chocolate, chocolate granulado, o que você quiser. A massa tem que ficar assim, bem firminha, que você possa fazer bolear, fazer bolinhas, como você quiser. Então, nossa massa está pronta, ficou bem firminha. Você vai pegar um punhadinho e vai fazer uma bolinha, mais ou menos uma colher. E você vai pôr numa assadeira untada e enfarinhada. Depois você vai com o garfo e vai dar uma leve achatadinha em cima dela, para ficar marcadinha, ficar bonita. Depois de nossos biscoitos prontos, vamos pôr eles para assar. Leva mais ou menos uns 15 minutos, para ficar pronto. A nossa receita acabou de sair do forno. Vamos ver como ficou? Olha que maravilha! Ficaram muito bonitas, deliciosas. O nosso biscoito de nata. Gostou da nossa receita? Curta, compartilhe, nos siga. E até a próxima! E até a próxima!